Música Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite aí né Pra mim que tá de noite né, que vocês podem ver aí ó Então meu boa noite a todos os municípios solqueiros aí do canal, beleza? Rapaziada é o seguinte Eu vou fazer esse vídeo aqui agora e não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, pra falar a verdade Ah, mas como assim ó, vídeo que você tem que colocar nome de pessoas conhecido pra se promover Né, o canal aqui é pra caminhão, então tem que ser coisa relacionada a caminhão, certo? E vídeos aonde já tem outros youtubers que fez Eu também não gosto de tá repetindo pra, ah, você tá querendo ganhar visualização Não, eu gosto de trazer novidade Mas como algumas pessoas aí me perguntou no Instagram Se você quiser me acompanhar lá é Zecomeia MB1113 Lá a gente troca uma ideia, manda mensagem e tal Então assim É... A respeito do que estão falando aí né Dessa lei aí, vamos dizer né Na verdade não é uma lei, é um projeto de lei Com relação aos caminhões aí com mais de 30 anos de uso Beleza? Então assim, eu peço duas coisas pra vocês aqui Tô tentando evitar... É... Como diz, eu devido dar fadiga E também não ser mal educado com ninguém Eu tento tratar todo mundo bem Mas tem pessoas parece que pede pra ser tratado mal Primeira coisa que eu te peço é o seguinte Assista o vídeo até o final Se tiver alguma coisa no caso que ficou em dúvida Que eu não tiver falado, você pergunta Por quê? Porque tem pessoas às vezes que fazem perguntas no meu vídeo Coisas que se ele tivesse assistido até o final Tava lá já a resposta pra ele Mas mesmo assim, ainda eu respondo Em segundo, é um vídeo onde eu vou colocar minha câmera na frente Vocês vão ver a BR E eu vou abordar o assunto aí, beleza? Então quem não gosta de assuntos que só ouvir, ouvir Tem gente que gosta de ver coisa diferente Outros gostam de ver estrada Então assim, pra você que não gosta desse tipo de comentário Também vai nem assistir pra não comentar besteira Tá? Vou colocar a câmera pra frente aqui E eu vou falar um pouquinho sobre o assunto Mas lembrando que Eu vou dar a minha opinião Certo? Eu vou dar a minha opinião Não quer dizer que a minha opinião é que tá certa Mas vou passar a visão que eu tenho Em cima do que eu tô vivendo no momento Do que eu já vivi E do que eu já presenciei no passado Beleza? Então é isso aí Aproveita a viagem E acompanha o vídeo aí Rapaziada Então vamos lá pro vídeo Só quero ressaltar aqui o seguinte Esse vídeo Ele não tem o intuito de mostrar que eu tô certo Tá? É igual eu falei Não gosto de fazer vídeo assim É... Me desculpa também aí o vídeo à noite, né? Geralmente quando vocês veem vídeo meu na estrada É só de noite Mas... A hora que eu viajo mesmo Na maioria das vezes é de noite Durante o dia Ou eu tô carregando Ou eu tô fazendo entrega Entrega é corrida Não tem nem como gravar Beleza? Então assim, ó Não é pra mostrar que eu tô certo Não tô dizendo que é isso É isso que vai ser Mas o... O intuito do vídeo É expor minha opinião Com relação Ao que eu já vi E o que eu já vivi E tô vivendo no momento Tá? Pra quem não sabe Vou voltar a repetir Eu tenho 37 anos A medalha é 37 anos É... Já vai fazer aí praticamente 20 anos Que eu tô em cima de caminhão E... Porém Habilitado Habilitado Trabalhando Habilitado 13 anos Desde o ano de 2007 Foi quando eu tirei minha habilitação E... E... E trabalhar com caminhão Mas sempre andei aí com amigos Parentes Conhecidos Então assim Quando você tá envolvido no meio Você tá vendo o que tá acontecendo Tá? Então tudo que eu vou falar aqui É em cima do que eu já vi Já vivi E tô vivendo Vamos lá Me perguntaram aí O que eu achava dessa lei Galera A primeira coisa que a gente tem que ver É o seguinte Quando você vê qualquer informação Antes de você às vezes É... Tomar uma decisão Sair comentando Ou até mesmo ficar Ansioso Primeiro você tem que buscar A fonte daquela informação E o... O que eu Busquei Fui saber É que isso não é uma lei Na verdade É um projeto de lei Ou seja Ainda não foi Pelo menos Até onde eu fiquei sabendo Não foi votado E nem muito menos Foi aprovado Tá? Deixa bem claro Um projeto de lei Outra coisa Eu vi lá o seguinte Eles estão pensando Em implantar Essa lei Pra caminhões Com mais de 30 anos Olha Igual eu já comentei No outro vídeo aí Eu falei aqui Que em cima de caminhão Uns 20 anos Somando o tempo Que eu rodei Sem habilitação Então eu tava No meio daquilo ali Porém No meio assim De... De... Dessa área Igual eu Eu fui lavador Trabalhei lavador de poço Trabalhei pulindo caminhão Gabina e roda Essas coisas Desde o ano de 2000 Acho que foi 2003 Então por isso Você já tirou ideia Eu já ouvia falar Ah que caminhão Acabou Ah que caminhão Não sei o que E hoje Caminhão tá rodando Pessoa sobrevivendo Do caminhão Entendeu? 11 e 13 Que na época Pra eles já não era caminhão Hoje eu tô tendo O privilégio De... Né? De poder ter adquirido um Não tem nada A reclamar O pessoal pergunta Se carrega Se não carrega Aqui no canal Não tem como Eu ficar filmando Todo dia E também Nem vou fazer isso Pra trazer vídeos Repetitivos Pra poder enfadar vocês Mas agora Tem um Instagram Meu Quem quiser acompanhar Eu tô sempre lá Portando lá nos stories Do meu dia a dia Né? Tamo com poucos seguidores Mas Acredito também Que vamos Né? É Tem bastante seguidores lá É Zé Comeia MB1113 Quem quiser Procura e segue lá Então assim Tem trabalhado muito Graças a Deus As coisas Tá fácil Não tá fácil Não tá fácil Mas uma coisa é As coisas Não está fácil Outra coisa é A coisa está Impossível Mas vamos Raciocinar comigo Uma coisa Eu ouvi falar Que são mais de Cem mil caminhões Mas eu acho que é isso Cem mil Cem mil caminhões Estão rodando Essa pesquisa Provavelmente Foi feita ali Meio que superficial Porque se você procurar A fazer uma pesquisa Cem por cento a fundo Essa 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 pesquisa Vai quase Quadriplicar É muitos caminhões Rodando Mas vamos lá Vamos em cima Desses cem mil Aí Tá Você já imaginou Hoje Eles vai lá E para Cem mil caminhões No meu No meu ponto de vista No meu ponto de vista Minha opinião Eles estão dando Um tiro no próprio pé Por quê? Há um tempo atrás A classe já mostrou Para eles Que tem força Que sem Que sem Sem caminhão O Brasil para Acho que é um acidente Aqui ó Cheio de cone Na pista Sem caminhão O Brasil para Aí você já imaginou Tomou um caminhão Aqui Mas retirado Você imaginou Hoje Cem mil Caminhões Fora da praça Isso corresponde A cem mil Desempregado Entendeu? Aí que acontece Cem mil Desempregados Se hoje Se hoje No dia atual Já existe Vários Desempregados Imagina mais cem mil A pergunta que eu faço É o quê? O que que o governo Tá querendo com isso? Por quê? Ah, mas vai liberar Uma taxa Para trocar de caminhão Eles só estão olhando Frotistas Outra coisa Empresa Empresa grande Eles conseguem Por quê? Porque a empresa Vai lá Hoje lá Ela tem nome Ela financia Aí cem Dez Vinte Trinta Cinquenta Caminhões O caminhão Ir trabalhando E se pagando Você vê alguma montadora Seja Inveco Seja Mercedes Seja Scania Seja Volvo Pegar um caminhão Deles E deixar um ano Trabalhando na mão De um autônomo Que é o que eles Chamam de caminhão Em teste Né? Que eles emprestam Para a empresa Fazer um teste Para a empresa Gradar e ir lá E comprar Deles Você não vê É só favorecendo Os ricos Entendeu? Só favorecendo os ricos Para quem Está no ramo Vocês lembram Do plano Pro caminhoneiro Ah que vamos Liberar um crédito Para os autônomos Comprar caminhão Não sei o que Não sei o que Por que o governo Não vai lá E faz uma pesquisa E anuncia Quantos caminhões Hoje Estão em busca A apreensão Porque abrir um crédito É muito fácil Agora eu quero Vé pagar Entendeu? Outra coisa Se o governo Está pensando É Vamos dizer assim Igual o projeto É Ah vamos diminuir A poluição Está pensando No meio ambiente Então o que Era para fazer então Era liberar o dinheiro Para o autônomo Vamos supor Um caminhão aí Igual eles querem Eles querem tirar Um caminhão aí Com mais de 30 anos Para dar rodagem E para você Comprar um caminhão Hoje aí Do que eles estão Programando a fazer Tem que ser um caminhão Com menos de 10 anos De uso Mas vamos lá Pegar hoje aí Vou pegar aí Quer ver um caminhão Um Ford Cargo hoje Né Que vamos dizer assim Usado É uma das Mais barato Quero dizer o seguinte Mais barato assim Você pega um Ford Cargo Vamos supor Ano 2005 Pega um 16 20, 2005 O Ford Cargo Vai ter um pouco Um preço menor Mas vamos lá Vamos colocar um caminhão Só valores Vamos colocar a marca Um caminhão hoje Dez anos de uso Aí vale 90 mil Então por que que o governo Não pega esses 90 mil Vamos supor então Ah o meu caminhão Vamos supor Meu caminhão hoje É um 1113 30 mil Ele vale Vou dar um exemplo O caminhão Que eu tenho que comprar Vale 90 Por que então Que o governo Hoje no caso Então não compra Meu caminhão Né Faz igual lá A lei do desarmamento Compra meu caminhão Entrega lá Para ser derretido Desmanchado Enfim Paga 30 no meu caminhão E me empresta 60 E parcela Em 60 vezes Sem juros Porque se eles estão Preocupados Em melhorar alguma coisa Eles também estão Têm que preocupar Em ajudar Não Mas já estão preocupados Como vai ser A taxa de juros Então tudo isso aí É comércio Eles querem lucrar Eles não estão preocupados Com o meio ambiente Não estão preocupados Com frotiza Estão preocupados Em lucrar Entendeu? Hoje Hoje Se essa lei Realmente Entrar em vigor O que que eu vou fazer? Vou parar o caminhão Vou procurar um civil De empregado Ah, mas se você Não achar Não sei O que que o governo Quer com isso? Será que o governo Está afim de Está afim de Reformar bandido? Ah, mas você está Fazendo apologia ao crime Eu não estou fazendo Apologia ao crime Mas imagina Uma pessoa desempregada Hoje Porque tem muito Lógico que existe Tem casos e casos Tem cara hoje Que está na bandidagem Por quê? Porque escolheu A vida do crime Só que tem pessoas Hoje Não é que ele é bandido Mas ele comete Um delito Por desespero Porque o bandido É aquele que vive Na bandidagem Mas a pessoa Que vê a família Passando fome Entra no supermercado Vai roubar Ou vai tomar de assalto Isso ela Ela Praticou um delito E tem que pagar Por aquilo sim Mas Muitas das vezes Pelo desespero Assim como hoje Em muitos postos de gasolina Tem mulheres De programa Que faz vida Porque não quer Pegar um serviço pesado Tem muitos Que estão ali Por desespero Mas o que o governo Está querendo com isso Então Formar bandido Será que seria Bem melhor Então Ele tirar Quem está trabalhando Certinho Porque Ah mas vai liberar Não adianta Galera Não adianta Uma coisa Liberar o dinheiro Outra coisa É você conseguir pagar Hoje Eu conheço Pessoas Que tem caminhão Hoje Tem caminhão Hoje Ano 2010 Está lutando Para pagar O caminhãozinho dele Mas você chega Para ir do caminhão Do cara Os pneus Estão no arame O cara Está remontando O óleo Entendeu Tipo assim Ao invés de trocar Óleo Ele só vai Completando Porque não tem Condições Porque tem outras Coisas Para poder Dar prioridade Igual já aconteceu Comigo E as vezes Até acontece Tem que dar prioridade E o caminhão Não pode parar O cara vai empurrando Para a barriga Entendeu Então Não adianta Liberar um crédito E amanhã Ou depois Essa pessoa Além dele Estar devido Está com o nome Sujo Porque no nosso Meio Hoje O cara Sujou O nome Está enrolado Seguradora Não te carrega Entendeu E eles não entendem Que quem está Com o nome Sujo É porque Está com a dívida Tem que pagar a dívida E quando você Pagar a dívida Você tem que Trabalhar E como é que Você Aí a seguradora Não me carrega Porque Está com o nome Sujo Na financeira Como é que Eu vou pagar Minha dívida Vamos raciocinar Juntos O governo Também Tinha que raciocinar Isso aí Então na minha Opinião Essa lei Não vai Para frente Entendeu Não vai Ah Santa Catarina Vai ser a primeira Estrada Então deixa Santa Catarina Fazer o teste Vamos ver Se vai dar certo Se der certo Beleza Significa que Nós autônomos Também vamos Dar certo Mas eu acredito Que não dá certo Por que Porque se eu Ter um caminhãozinho Hoje velho Não é porque Eu quero É porque Foi a opção Amanhã Ou depois Eu conseguir Trocar ele No melhor Eu vou trocar Entendeu É lógico Eu conheço Caso aí De pessoas Que falam Esse caminhão Está 30 anos Na minha mão O caminhão Está acabado Então esse caso É um caso De que A pessoa Não acompanhou E 30 anos atrás Esse caminhão Dava dinheiro Mas hoje Nós não estamos Nós estamos praticamente Não é vivendo É sobrevivendo Entendeu É sobrevivendo Então não adianta Nós Que temos caminhãozinho Porque quem está aqui No canal Ou é Quem admira Esse tipo De caminhão Quem gosta De caminhão Mais antigo Ou tem caminhão Mais antigo E se identifica Não adianta Nós precipitar Agora Deixa correr Deixa eu correr Deixa eu correr Cadê a lei Cadê a lei Que eles colocaram aí Que todo automóvel Tinha que Andar com Kit Primeiro Socorro E qual que era O kit Primeiro Socorro Era uma Era uma bolsinha Nesse Com um rolo Com um rolo De esparadapo Com uma caixa De algodão De gás Eu te pergunto O que é que isso aí Vale num acidente grave Então É Primeiro Socorro Para que a pessoa No caso Vai Cortou o dedo Tudo isso é comércio Então Minha opinião Não vai para frente Porque não é a primeira vez Que eu ouço Ouvir a respeito disso Entendeu O Brasil Quer imitar Os países Lá de fora Mas não tem suporte Igual os países Lá de fora Ah Lei de descanso Tem que ter a lei Mas cadê o Diz o suporte Poder descansar Sendo que você Hoje Abastece no posto Ali do João O posto do João É Petrobras Aí você vai lá E vai dormir no posto Do Baixão Que também é Petrobras E se nós Abastecemos Num posto Onde é Petrobras Nós somos clientes Da Petrobras Entendeu E você tem que pagar Para dormir Você vai chegar Numa polícia rodoviária Para parar Para dormir Onde tem um espaço Você não pode dormir ali Você chega Num pedágio Onde abre Três, quatro faixas Você não pode dormir ali Ou seja Querem te obrigar A você fazer uma coisa Que eles mesmos Não dão condições Para você fazer Entendeu E sendo que Um posto de gasolina Quando ele cobra Ele tem que ter Um estacionamento seguro Uma coisa É estacionamento Outra coisa É pátio No pátio do posto Sendo que Se eu não me engano Eu quero fazer um vídeo Falar sobre isso É como eu falei Eu gosto de procurar Saber Me informar Para poder passar Para vocês Quer ver Até onde eu sei Até onde eu sei Você está vendo Essa faixa aqui Está vendo Essa faixa aqui Essa faixa contínua Aqui Está vendo Essa faixa contínua Aqui do meu lado Esquerda Esquerda Eu não Eu quero Eu quero Me informar Quantos metros Mas eu acho Que é 100 metros Ou 50 metros Dessa faixa do meio Para a direita Dessa faixa do meio Para a esquerda Pertence ao DENIT Se é DENIT É governo Se é governo Nós podemos usufruir E hoje Você vai dormir Num posto aí Que está na beira da pista Não pode dormir Você tem que pagar Para dormir Entendeu Para tomar banho Eu não vou nem falar Que eles estão Mais do que certo Porque hoje Os que menos Subastecem Os que mais bagunçam Mas espera aí Você tem que pagar Para dormir Num pátio de posto Numa área Que ainda abrange E é direito Do DENIT E mais tem que ter A lei do descanso Então assim Nós autônomos Que tem que caminhar Acima desse ano Um conselho Que eu dou É o seguinte No momento Não se preocupar Entendeu Deixa correr Se a lei vier Vamos estudar Qual é a proposta Do governo Se dá Para a gente Ou se não dá Se não der Para os caminhões Para um trabalho De empregado Porque desempregado Também não dá lucro Para eles Entendeu Então Só para fechar O vídeo Na minha opinião Essa lei Não vai para frente E no momento Até onde eu estou sabendo Não é uma lei É um projeto De lei Que eles estão Tentando implantar Ou seja Se está tentando Pode ser que sim Pode ser que não Beleza Então é isso aí É Igual eu falei É só minha opinião Deixa nos comentários É a sua opinião Tá Nós estamos por aqui BR259 Sentido a Espírito Santo Daqui a pouco Ali é a cidade de Galiléia Na dianteira Eu vou tentar Passar esse vídeo Hoje ainda Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau